Faz um tempo que a Sony não mostra nada, mas acabou de anunciar o novo State of Play. E a gente vai falar disso, o que pode aparecer neste novo evento agora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Como Infinito, eu sou Ariel e trago a LepiPlay pra falar com vocês, porque o nome é simples, fácil e rápido. Novamente aqui é a Lepiúde, sim Ariel, mais um evento da Sony que promete coisas novas. Mas mais uma vez, todas as vezes eu falo a mesma coisa, eu não caio nessa. É, o State of Play até agora não mostrou a que veio não, mas vamos lá, vamos ver porque na postagem que eles fizeram eles prometem bastante coisas. E a gente vai discutir aqui o que pode ser real, o que não pode e principalmente esse evento, esse State of Play vai se passar no mesmo dia que as novidades do The Last of Us serão anunciadas. Apesar que tem uma diferença aí que a gente vai explicar também. Você que tá aí já se inscreva no canal, abrita a notificação, deixa o like se gostei, também faça a parte da nossa família através do botão Seja Membro aí embaixo, ouve Apoiador no Face, onde também esses vídeos são lançados. E você pode assistir nossas lives, acontecem todos os dias no Face e o evento do State of Play, que vai acontecer na semana que vem, a gente vai transmitir aqui com vocês. Também estaremos na PGS 2019, se você quer jogar os melhores jogos da atualidade, inclusive vários desses da Sony, deixe, é, você precisa estar lá. Deixa o seu recado aí, você que ainda não tem ingresso na PGS, nas nossas lives a gente tá fazendo a brincadeira do jogo do Quem Sou Eu, tem umas 15 pessoas com um ponto cada um, quem fizer mais pontos leva um par de ingressos. Vamos lá. O State of Play então ele foi anunciado pra próxima terça-feira, dia 24, a Lepecos para as 17 horas, 17 horas mais conhecido como 5 da tarde. Eles prometem 20 minutos de evento, e eles estão dizendo que mudou o visual, mudou a pegada, será que a Sony entendeu que o que ela fez até agora foi bem meia boca? Olha, é, mais uma vez, eu não posso ser incoerente com tudo que a gente vem conversando aqui, e o State of Play enquanto formato, eu até achei legal. O que eu não gostei foi do conteúdo, e pra mim, é o que a Sony devia se preocupar, não importa se o visual tá XYZ, o que importa é o conteúdo, o que vocês vão mostrar. Vocês vão mostrar jogos novos, beleza, jogos AAA novos, jogos indie, jogos de VR, enfim, isso precisa, de uma certa maneira, é claro que você precisa criar todo aquele ambiente, toda aquela atmosfera de curiosidade e tudo mais, mas, no que mostraram até agora, parecia que seria algo grandioso, e foi algo muito pequeno, e aí não dá, não dá pra ficar quieto nessa ideia. É, teve um State of Play onde o Mortal Kombat acabou sendo destaque, e todo mundo já sabia que o jogo ia sair e tudo mais, não tinha nem conteúdo novo, só foi um trailer novo, então. É estranho ver que a Sony, com tanto jogo novo por sair, acaba não tendo destaque que precisa de nenhuma forma. Mas agora... A gente não sabe, né, de repente nesse aí, vai ter o The Last of Us 2 no mesmo dia, e não sabemos se terá alguma coisa de The Last of Us, já que terá, provavelmente, já que vai ter o dele próprio, provavelmente não vai ter ele no State of Play, mas a gente espera... Mas tem uma diferença, o Outbreak Day, que é o dia que vai ter o The Last of Us, é totalmente offline, o pessoal fazer o hands-on e tudo mais, e não vai ter nada na internet, eu acho que no State of Play pode surgir pelo menos um novo trailer, quem sabe a data de lançamento. Sim, eu acho que a data de lançamento é o que falta, apenas isso, porque a gente já viu bastante coisa legal e tal, não, isso não vai sair, cara, isso aí os caras vão segurar... Não, tem que ter um trailer incrível e o Joel no final. Igual fizeram com o Virgil, você acha? Com o Virgil? Ah... Eu acho que estragaram a surpresa, cara. É, com o Virgil foi, com o Virgil foi. É, eu adoraria, eu adoraria que não mostrassem o Joel, até o jogo ser lançado e a gente vê-lo no jogo. Esse impacto de ver o Joel, eu acho que vai ser incrível, assim, então por isso que eu não gostaria de ver o Joel agora. Ah, mas isso é uma coisa que venderia o jogo fácil, cara, é uma coisa que todo mundo que é fã tá esperando. Não precisa disso pra vender o jogo, mas só de você deixar impristo, só de você deixar essa curiosidade, eu acho que já é suficiente. Não, não precisa disso, o jogo The Last of Us 1 fez um sucesso absurdo. E a galera vai tá, né, fervorosa pra pegar o 2, eu acho que não... E esse negócio, né, de tipo, poxa, será que o Joel tá vivo? Será que ele tá escondido? Será que ele tá morto? E aquilo que aparece no trailer é um espírito, por exemplo, enfim, eu acho que esse debate é muito legal, essas teorias são muito boas. E vai continuar, isso é que mantém o jogo em evidência. Mas a declaração na Sony através do Playstation Blog Brasil é Estamos preparando um show grandinho, de mais ou menos 20 minutos, e com visual novo. E temos muitas novidades... é, mais ou menos 20 minutos, pode ser um pouco maior, né? Apesar que se você for olhar Nintendo Direct To You, né, todo dia eu faço isso aqui, a gente não tem como dizer que 20 minutos é grande, né, cara? Os Nintendo Direct tem muitos que são 40, então... E temos muitas novidades pra vocês, incluindo revelações de novos jogos, olha... Como caiu nessa? I don't buy it. É, pode ser revelação de jogos novos pra VR. É, novo conteúdo do Playstation World Wild Studios e muito mais, será divertido. Olha, novo conteúdo do... Playstation World Wild Studios é a parte de cinema do Playstation, né? Acho que não. Peraí, então, vamos ver o que... Era mais ou menos isso que lembrava. Playstation Studios, se não me engano, só, né? É o nome do... É? Playstation World Wild Studios é o estúdio de jogos mesmo. Vamos ver. É isso mesmo? Você já pesquisou? Não, é o que eu tenho na minha cabeça. Então, esquece, corta esse negócio aí. Cinco minutos, alguma coisa, corte. O Playstation World Wild Studios, a gente pode prever, então, que podem entregar trailers novos do Ghost of Tsushima, do próprio Last of Us, dos jogos exclusivos que ainda não vimos mais nada, né? Mas... Ah, Ariel, você acredita que terá algo de Death Stranding? Ah, eu acho que sim. Eu acho que... Eles tiveram uma apresentação na TGS... Algo novo, algo novo. Então, eles tiveram as apresentações na TGS e essas apresentações são muito pra japonês ver. Agora, tá na hora de voltar a fazer a promoção do jogo pro outro lado do mundo. Então, eu acho que um trailer novo, pelo menos, a gente deve ver sim. Um trailer rápido, sabe? Algo pra dizer, olha, o Death Stranding tá aí, tá chegando. E vale lembrar que falta um mês e alguma coisinha. Então, eu acho que tá na hora. Já pra galera que reclama pra caramba da nossa opinião sobre o jogo, a gente gravou um vídeo com o Blader Coyote, que eu acho que hoje é o cara que mais manja, assim, de Death Stranding no Brasil. Sim. E ele trouxe ideias muito legais, o vídeo tá muito bacana, já tá aí pra vocês verem. Isso aí. Pode dar uma olhada aqui, vai ser bem legal. Isso aí, o vídeo saiu antes desse daqui, então tá facinho de achar no canal. É um vídeo meio longo, mas que vai valer muito a pena. Então, eu espero que esse State of Play seja o recomeço desse novo formato aí. Mas, justamente, não me incomoda o visual, que é uma coisa que eles estão falando aí. O que eu quero é conteúdo. Vamos ver se eles vão trazer, se eles vão entregar, né? Olha só, eu acho que sempre, quando eles anunciam um evento, você sempre espera coisas grandiosas. E, ultimamente, essas coisas não têm acontecido, né? Então, eu prefiro, às vezes as pessoas falam, nossa, você é muito pessimista, você é o arauto do caos e tudo mais. Cara, eu prefiro pensar, eu prefiro ter a síndrome de Spelanke, que você sempre espera o pior e se vê algo legal, uau, top. Aí, né? Melhor. Do que você esperar algo muito foda, chega na hora, é aquele negócio que você fala, não... Eu prefiro manter o hype pra que a audiência fique maior. Eu tô aqui pra botar... Existe. O Combatcast é um grandioso exemplo. A Netherrealm fez o evento perder o hype. E a gente tá vendo que o Combatcast tá sendo menos assistido. Exato. O conteúdo é que importa. Não importa se os caras... Ó, por exemplo, aqui tem 20 minutos, né? Aí, o pessoal fala, hum, é pouco tempo pra mostrar... Não. Se é 20 minutos pra mostrar conteúdos de qualidade, pô, cara, meu, pode... Assim, eu aprovo de olho fechado. 100%, é. Agora, se você for mostrar, ah, não, é duas horas e só enrolar, cara, parou. Parou por aí. É, é, eu tinha... A gente tinha comentado no nosso grupo, inclusive, falando sobre o tamanho do evento. O Guru, ele trouxe uma primeira informação que alguém tinha falado num fórum, que seria um evento de três horas. E eu fui e postei no Twitter desta forma. E eu não tinha pego ainda a informação completa com o Guru. Quando eu postei dessa forma, o nosso querido youtuber também, parceiro aí, o Encanador Chapado, falando de FIFA e PES, ele que retweetou. E ele falou o seguinte, espero que não sejam duas horas de um tiozinho tocando gaita, porque foi a E3, a última E3 que a Sony participou. É óbvio, o meu tweet tava errado, não são três horas, né? Mas isso mostra que a galera ficou com isso, meu, na cabeça. Que a Sony, os últimos eventos foram enrolados. Então, dá pra entender aí o pensamento do nosso querido Encanador Chapado. É, e que não me entendam errado. Que não me entendam errado. Eu quero, seja bom. Sim. Não vai desmonetizar esse vídeo aqui por conta da sua frase, Alitex. Por quê? Porque você refez, porque não me entendam, tipo, ficou, né? Enfim, se eu explicar, pode ficar pior. É que eu tô com um problema nasal, e aí, quando eu falei, não me entendam errado, não saiu o me. E aí, pode parecer que eu não tava falando de mim. Mas eu tava falando de mim. Não me entendam errado. É, eu torço muito pra dar certo. Eu quero ver jogo novo, Spider-Man 2, Bloodborne 2, jogos novos, Insomniac, arrebentando. Eu quero. Mas, é aquele negócio. Cara, ultimamente tá tão, tão protocolar. É. Que não dá mais pra você esperar. Tipo, não quero ter aquela sensação de decepção. Então, eu deixo o hype pra você. Eu deixo você falar pra todo mundo aí que vai ser top. Eu vou na onda e depois eu falo, ó, eu avisei. É, mas não quer dizer que eu não saiba que possa ser fraco. Então, fica aí o aviso. Mas, de todo modo, eu estou aqui pra colocar o hype. Você não pode perder o State of Play, que vai rolar na próxima terça-feira, dia 24. E a gente vai transmitir. O evento ocorre assim. Aqui no Combo Infinito. É, no Face e no YouTube. Então, onde você quiser assistir, você vai poder assistir. E vai começar às 5 horas oficialmente. Então, lá pelas 20 pra 5, ou 4 e meia, a gente vai dizer ainda pra vocês. E a gente abre nossa live pra fazer aquele momento pré-jogo, esquentando aqui o hype de todo mundo. Mesmo que a Deptex vem falando, não, I don't buy it. Não, chega na hora, cara. O meu coração esquenta. É igual foi no último Inside Xbox. Eu falei, mano, vai vir algum bagulho da hora aí. Alguma coisa está me dizendo. Aquele, aquele, aquele batimento diferenciado. Que não vai ter controles, não vai ter controles, não vai ter controles. Aí só tinha controles. Mas, a Deptex, a gente tem que ver o que essa galera tem a dizer sobre este grande e os eventos que estão acontecendo na próxima terça-feira. E o que vocês acham? Vocês estão animados pro novo State of Play? Ou vocês acham que não? Que está mais pro meu lado? Enfim, tinha Ariel ou tinha Leptex? Deixa aí o seu recado. Sempre na paz do nosso querido apoiador Nayuran Marque. E você que está aí, um abraço. Até o próximo vídeo do Confinito. Valeu. Valeu.